Truta Rosa, Restaurante e Psicultura A Psicultura e a Truta Rosa é aberta a visitação das pessoas, mesmo para quem não consuma no restaurante ou mesmo quem não compre trutas. A visitação é aberta para quem queira conhecer o trutário, a criação de trutas aqui da região, bem tradicional, desde 1984. Esse é o Córrego do Morro Cavado, que é o Córrego da Cachoeira Santa Clara e o Córrego da Cachoeira Dez Quedas, lá para cima. Ali é o restaurante e aqui são, aqui um lago de estabilização, mas ali são o lugar onde ficam as trutas. Vamos mostrar isso no blog do melhor de comprar, que é a Psicultura e vamos mostrar também o restaurante do Truta Rosa, que tinha antigamente até em São Paulo. Seis Vila, Seus Vales. Seis Vila, Seus Vila.